Um homem de 26 anos, suspeito de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, foi morto durante um confronto com uma polícia militar na madrugada de quarta-feira, dia 29, em Ribeirãozinho, interior de Mato Grosso. A equipe da polícia militar atendia um chamado sobre uma tentativa de homicídio em Ponte Branca e realizou a abordagem do suspeito com base nas características repassadas da denúncia. A equipe tentou abordá-lo em um carro, no entanto, ele teria ameaçado os policiais com uma pistola. A PM informou que houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. Outras três pessoas que estavam com ele foram detidas sem ferimentos. O socorro médico foi acionado, mas o suspeito alvejado já estava morto. O suspeito que morreu possuía duas passagens por estupro contra duas crianças, além de passagens por tráfico de drogas e ameaça. Os outros três suspeitos detidos também possuem passagens pela polícia.